Não foi culpa dela. Agora sou eu e você. Aconteça o que acontecer. De qualquer forma, tenho certeza de que você e o David serão ótimos pais. Eu achei que a gente podia fugir um pouco e passar um tempo juntos. E aí, garotão? Quem é o bonitão? É o bonitão? Sua garota também é muito gata. Calma, Boris. Espera aí, calma. Fiquem juntos, Lance. As noites geladas não são brincadeira. Sai, Balofo. Calma, Boris. David. Oi? Amor, está em você. Sai. Para com isso. A gente tem que sair daqui. O que é isso? Corre! Que droga que está acontecendo? Nádia! Corre! A gente não fez nada. Eu sinto muito. Eu sinto muito.